O Estado matou gente, assassinou o brasileiro e o pior, não admite. 28 de agosto de 1979, a mesma lei que permitiu o retorno dos exilados políticos ao Brasil, também perdoou os crimes cometidos pela ditadura. O Estado brasileiro causou danos e ele é obrigado a reparar. Em primeiro lugar, era o reconhecimento de que nós fomos torturados por militares e que havia uma cadeia hierárquica que sustentava isso. No TVE Repórter, as contradições da lei da anistia. Para que isso fique na memória, na história, que não se repita mais o que fizeram e que se dê importância à liberdade, dê importância à democracia. TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite.